Mude com a gente, a Miguel Imóveis apresenta pra vocês Cidade e Luca, o mais novo empreendimento da construtora Cataguá em Piracicaba, localizado no bairro São Mateus, empreendimento composto por três torres e um total de 144 apartamentos. Apartamentos com 56 e 58 metros quadrados, bem distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, varanda com ponto grill e acesso pra cozinha. Infraestrutura pra dois pontos de ar-condicionado, churrasqueira, salão de festa, pre-cloud, bicicletário. Essas são algumas das opções de lazer que você vai encontrar aqui no Cidade e Luca. Vai ser entregue todo equipado e decorado para você e sua família. Além disso, fora sofisticação, segurança, conforto pra atender você e sua família. E tudo isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida Premium. Você que gostou, que quer conhecer, consulte-nos, fale conosco da Miguel Imóveis. Um de nossos corretores irá lhe atender. Nos procure na Avenida Independência número 190 ou pelo telefone 3447-3699.